Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e estamos aqui com mais uma jogadinha de... Ei, o que é uma cofra da ninguém não? Uma jogadinha de Fall Guys, a primeira temporada, tá buscando jogadores e vamos ao seguinte, enquanto tá buscando jogadores, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com a galera, manda no grupo do WhatsApp, do Facebook, manda no grupo da família, manda pra geral aí dos seus contatos, vamos aqui bombar aqui esse canal e deixar o like no vídeo também, é importante se inscrever no canal também. Vamos lá, Portões Infernais, evite as portas móveis e corra até a linha de... É, evite as portas móveis e corra até a linha de chegada, o que isso quer dizer? A gente não sabe, né? Estamos em uma nova aqui, essa aqui é a primeira, tem uma mulambada, quantos tem? Estão 37 classificados, tem uma galera, vai, 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 vai. Pulei, jump, 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 ah não, cara, era pra ter ido naquela ali, agora vou nessa aqui mesmo, dane-se, ah, fui trollado ali, cara, vou nessa aqui mesmo, vou nessa aqui mesmo, ah não, fui trollado, cara, fui trollado duas vezes. Caraca, fui, ah, a porta ficou fixa, ah, a porta ficou fixa pra mim, a porta ficou fixa, ah, me trollou, cara. Ah, me jogou aqui mesmo, ah, me jogou pra cima, dane-se, não tô nem aí, 17, 13, uou, no gel, caiu lá embaixo, putz, grila, a gente desce no gel aqui, desce na pressão mesmo, e caiu lá embaixo, cara, 27 é você eliminar de novo, cara. Aê, passei, 30, yes, eu vim como no gel e já pulei e deu uma cabeçada, saltão. Mantenha as bolas na sua área para marcar pontos para a sua equipe. Ok, 6 bolas, 7 bolas, são 7 bolas, 3 equipes, eu sou amarelinho, amarelinho, então só vamos, né, tem que manter na minha, no meu lado, né, ótimo. Ótimo, para o meu lado, para ir, para ir não. Para ir não, Cassilda. Para ir não, para ir não. Como é que eu faço, como é que eu faço, ah, tem que pular e cabecear. Pera, pera, para ir não. Para cá, pô. Para cá, pô. Para cá, pô. Vai para lá, meu filho, vai para lá. Aê, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Me solta, me solta. Cabecei de volta para lá. Pô, estamos com um só, pô, cadê meu time amarelo? Ai, o vermelho está cheio, o vermelho tem 3, pô. Vamos tirar daqui, vamos tirar daqui. Sai. Caraca, estou sendo moído pelas bolas. Epa, chuta para lá essa bola. Não, para o azul não, para o azul não, para o azul não. Tem ninguém no azul. Para o amarelo, para o amarelo. Para o amarelo, para o amarelo, para o amarelo. Para o amarelo, vai lá, vai lá. Isso, para o amarelo, pô. 3 de amarelo. Deixei no amarelo, deixei no amarelo, deixei no amarelo. Tem 2 de amarelo, sumiu uma. Está vindo aí para o amarelo, mais uma. Eee, caraca, conseguimos. Pô, essa aqui é complicada, cara. Fim do round, cagada. Foi quanto? 3 a 3 a 2, azul babou. Aí, classificamos. Azul que babou, né? Cadê? Tchau, azul. 22 restante. Vamos ver se eu vou chegar na final. Eu acho que tem mais um e depois é a final. Eu acho, não sei. Vamos ver agora. Muito bem, muito bem. Estamos aqui, vamos lá. Evite os pisos falsos e encontre o caminho secreto para chegar ao final. Eita, esse aqui é pedreira, hein? Tem que tomar cuidado para não ser derrubado. Esse aqui é o problema. Ah, eu já caí, cara. Eu já caí. Só sabemos que o caminho oficial é esse daqui, olha. Ok. Ah, caí, cara. Pelo amor de Deus. Eu caí, meu velho. Eu caí. Então vamos aqui, vamos aqui. Ah, não era aqui não. Ah, eu estou errando o caminho. Então vamos no caminho que todo mundo vai. Fazer o quê? Eu não posso ficar por último aqui não. Senão, porque o caminho vai ficando escuro. Então vamos segurar aqui. Segura a peteca. Segura a peteca. Ninguém quer tentar acertar o caminho. É, eu acho que é por aqui também, olha. Por aqui vai. Por aqui vai. Deve ser por aqui. Aí por aqui foi. Por aqui foi. Foi, foi. Final. Não sei. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Ih, futebolzinho, futebolzinho. Acerte as bolas dentro do gol da equipe adversária para marcar pontos. Trabalha em equipe para vencer. É, tem três e alguém está com mais, né? Porque... Então vamos. O negócio é bola na rede. Um cara já foi para o gol. Um cara já foi para o gol. Não, eu chutei para o lado errado. Pega lá embaixo, pega lá embaixo. Ah, tomamos o primeiro. Olha o ovo, olha o ovo, olha o ovo, olha o ovo. Meu ovo. Já foi. Mandei para lá o ovo. Primeiro, mandei para o outro lado. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Aí, olha o ponto, olha o ponto. Ponto, yeah. Segura o ovo, segura o ovo, segura o ovo lá. Deixa os caras lá. Caraca, Rocket League isso aqui. Mandou bem, o cara tirou ali na boa, cara. Tirei. Tirei, tirei. Eita, o cara pegou... Opa, o cara pegou o rebote aqui. Opa, mandei para lá, hein. Peguei o rebotão aqui. Está um a um. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Isso, olha o gol, olha o gol. Agora foi o gol. O cara tirou, o cara tirou, filho da mãe. Agora vai ser o gol, vai ser o gol. Vou ficar aqui no rebote. Aí, ponto, ponto. Foi lá dentro, foi lá dentro. Deixa cair. O cara tirou os caras. Aê, oito a um. Está oito. Ah, a bola grandona. A bola de... A bola de futebol americano vale sete. Maluco, o que é isso? Sai daqui. Vale sete a bola de futebol americano. Maluco, gostei. Já ganhamos, então. Já ganhamos. Golaço. Vitória sensacional. Não sabia que valia sete. Sabe o que a galera sabia? Ah, vou até relaxar. Vou até relaxar agora. Bola de futebol americano vale sete pontos. Não tira, não. Olha o gol. Oito. Nove. Aê, dez. Caraca, que delícia. Uhul. É só comemorar. Não tem como virar, não. Não tem como virar. Os amarelinhos estão tranquilaços. Os pintinhos amarelinhos. É uns pintinhos? Acho que é uns pintinhos, né? Parece, né? Os amarelinhos aqui. O que seria o azul, né? Não sei. Ah, gosmos isso aqui. Segura, segura, segura. Ah, tutututu, toma, tututu, toma, meu filho. Tomar um tapão aqui. Tomou, perdeu. Aí é classificado, pô. Dez a dois. Coisa a bola do futebol americano. Foi sensacional, né? Vamos lá. Vamos ver se agora é a final. Galera, round final. Round final. Rei da montanha. Chega no topo primeiro. R2 e pegue a coroa. Eita, esse aqui é o round. Ih, tem que pular. Esse aqui é o round final. Então só vamos. Round final. Não sei como é que vai ser. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Eita, vem uns troços lá embaixo. Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem. Tá vindo os troços. Eu vou aqui pelo cantinho. Eu sou bobo nem nada. Eu vou aqui pelo cantinho. Pelo cantinho. Vem, 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 vem. Aquele cara tá indo também. Aquele cara tá indo também. Toma que alguém pega ele. Acerta ele, acerta ele, acerta ele. Vai, 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 vai. Acerta ele, vai. Ih, acertou ele. Vai, show. Eu sei que eu gosto. Acertou ele. Ah, não acertou, cara. Eu ia pegar essa coroa, cara. Ah, foi sensacional três vezes. Fui eliminado. O cara pegou. Cheguei na final, cara. Eu queria ver como é que era a final. Parabéns pro cara. Vamos continuar. Bom, é isso aí, galera. Se vocês quiseram ver aí, cheguei quase na semifinal. Cheguei na semifinal, né? Mas o cara foi mais rápido do que eu. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Esse jogo é muito divertido jogar com a galera. Adiciona aí pra gente jogar junto aí. Vai ser bem maneiro. Se inscreveu no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Falou? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Eu fui. Tchau. Tchau. Música